Fala lá, Ana, o que você recomenda pro pessoal? Eu comprei seu curso em 2015. Aquele curso considerava ele no 1.0. Verdade. Confia em mim há anos, hein? Pois é. Que me ajudou muito na época. Eu tinha muito aluno, né, criança. E era turma, né? E depois fui te acompanhando aí agora. Quando você lançou o curso, eu já comprei. Já tem quase dois anos, né? Que eu tô aqui direto. E eu acho que ele tá muito melhor agora do que ele já foi. Porque agora você tem as aulas práticas pra assistir. Ah, as aulas práticas. Você vê você botando na prática o que você fala na aula teórica. Igual você ensinou aqui agora. Isso é importante, porque às vezes o aluno não responde como você... Né? Cada um responde de um jeito. Um vai fazer assim, outro assado. Não. Uma coisa é eu falar pra você, ó. Faz isso aqui na música gavote. Assim, 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 assado. Aí, quando você vai lá na plataforma e vê eu dando aula dessa música pra um aluno, pra outro, né? Porque lá na plataforma do curso, vocês têm mais de 300 aulas minhas eu dando aula. Então, quando vocês veem, você vê a reação do aluno, o que o aluno pensou, o que o aluno falou, o que ele comentou. E aí vocês já... Ah, então, vocês têm uma referência pra quando vocês forem dar aula. Não é só a teoria, né? É a prática, né? Isso daí também faz bem diferença, verdade. E uma outra coisa que eu vou te falar, é... Isso me ajuda a dar aula também de violino no método tradicional, que eu tenho alunos, né? Lá do projeto e tal. Que eu não dou aula de Suzuki. Eu levo muita coisa do que eu aprendi com você, eu levo pra eles também. Sim. Obrigado de você falar isso, né? E eu fico feliz. E aqui dentro do curso tem professor de violoncelo e de flauta doce também. Tem pessoas que tocam outro instrumento e já estão aqui há alguns meses porque... E vieram pra mim e falaram Ricardo, o seu curso dá certo pro meu instrumento? Eu falei assim... E agora? Eu acho que se você... Eu... Se tivesse um curso desse aqui de flauta transversal. Ricardo Sander da flauta transversal. Eu ia entrar e ia dar uma olhada pra ver se eu consigo usar. Eu acho que você vai ver como é o jeito de trabalhar e aí você vai falar assim... Ah, tá. Isso aqui na flauta eu vou fazer assim, né? Então tem professores de outro instrumento aqui no curso. porque dá pra você utilizar todas essas ideias, né? É um método, é uma técnica, é um passo a passo, não é uma sorte, não é um... Não é vai lá e tenta, né?